Bom dia, bom dia galera! Beleza então? Vamos que vamos! O BR-126 está sendo o barco do momento, galera! Vamos aí pilotando aí, pilotando aí o BR-310 hoje, galera! É aqui é sair de um e passar para o outro, mas por quê? Porque eu vou estar com problema no baú, né? Aí abriu, a gente foi lá para agitar, aí se estava disponível lá, aí o patrão mandou, né? Fazer essa viagem qualificada e é bom também, pois a Scania tem marca, né? Então, valeu galera! Vamos aí e vamos mostrar aqui um ponto maravilhoso aqui, olha! Galera, estão fazendo um ponto novo aqui, olha! Fica melhor, né? Essa viagem é deserta! A gente tem umas bordas aí, olha aí! Aqui tem um ponto aqui de apoio, né? Que os caminhandeiros param! Tem borracharia, restaurante, tem tudo aí! Os caras vêm dar uma paradinha aí! Reduzem a velocidade! Ainda bem que daqui até lá tem um pontozinho, né? Para parar! Tá com medo do buraco, Titio? Olha aí, olha aí! Essa marca Scania aí, né? Qualificada aí! Formosa! Um apegão aí, olha aí! Já trabalhei com apega azul! Máquina qualificada! Era a famosa bicicleta maluca! Rosada São Francisco! Tem um restaurante! Mercadinho! Tá aí eu vou encontrar um negócio de mercadinho! Eu vou deixar mais de paçanha! Tá ligado? E por aí se vai, hein galera! Tá zoada do Interclima, vamo! E vamos que vamo! Pegar o retão aqui da DR116! Tem um largo aí embaixo aqui! É mostrando ao vivo e a cura! Tchau! E aí galera! Margo aí! Por aí se vai, hein! Por aí se vai, hein! E aí E aí E aí Obrigado.